DJ Rio do Marley Se liga aí Mas antigamente nós não pegava nada Quando nós chegava a mulherada se mandava Antigamente nós não pegava nada Quando nós chegava a mulherada se mandava Mas tudo mudou e agora nós tá fudendo Mas tudo mudou e agora nós tá fudendo Só de geretão, motossol, veneno Agora tá chovendo, agora tá chovendo Tá chovendo de mulher e agora nós tá comendo Agora tá chovendo e o trem ficou feio Tamo comendo água, meu filho, sabe o meio? Agora tá chovendo, agora tá chovendo Tá chovendo de mulher e agora nós tá comendo Agora tá chovendo e o trem ficou feio Tamo comendo água, meu filho, sabe o meio? Vamos outra câmera em pó Mas antigamente nós não pegava nada E quando nós chegava a mulherada se mandava Antigamente nós não pegava nada Quando nós chegava a mulherada se mandava Mas tudo mudou e agora nós tá fudendo Mas tudo mudou e agora nós tá fudendo Só de rebetão botou só o veneno Agora tá chovendo, agora tá chovendo Tá chovendo, te molhei, agora nós tá comendo Agora tá chovendo e o tempo ficou feio Tamo comendo água, meu filho, sai do minha Agora tá chovendo, agora tá chovendo Tá chovendo, te molhei, agora nós tá comendo Agora tá chovendo e o tempo ficou feio Tamo comendo água, meu filho, sai do minha Agora tá chovendo, agora tá chovendo, tá chovendo de mulher e agora não está com medo Agora tá chovendo e o tempo ficou feio, tamo comendo água, meu filho, só tomei Aí é cá, sai já aqui, meu filho Arrocha ou não? Aí é só no dois, tá lá, dois, vai cá Ó, 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 ó Aí tem goga, viu? Uau! Tancadão, nove do forró Cheguei meu filho Arrocha o nó E sai do meio E pode vir pra me enxergar Pra quem não tem roubar A Sazor, poeira, um da rotina vai votar E quem quiser curtir o som Ó, nóis aí Tá zoando na divisa Com uma terra do pique E tão dizendo por aí Que nóis é bom demais E Deus o ame soa essa galera Que não sai de no solado da rotina Ó, nóis não tem conversa Nóis topa Porque é parável Você de boca conversa Só no raio vem Só no raio vem Só no raio vem Se ligar no revalado dessa galera Como faz? Só no raio vem Só no raio vem Se ligar no revalado dessa galera Como faz? E sai do meio Olha o picote do moleque E pode vir pra me enxergar Pra quem não tem roubar A Sazor, poeira, um da rotina vai votar E quem quiser curtir o som Ó, nóis aí Tá zoando na divisa Com uma terra do pique E tão dizendo por aí Que nóis é bom demais E Deus o ame soa essa galera Que não sai de no solado da rotina Ó, nóis não tem conversa Nóis topa Qualquer parada Nóis é de pouca conversa Só no raio vem Só no raio vem Vai se ligar no revalado Essa galera como faz? Só no raio vem Só no raio vem Vai se ligar no revalado Essa galera como faz? Só no raio vem Só no raio vem Vai se ligar no revalado Essa galera como faz? Só no raio vem Só no rei vai se ligar, no rei vai lá com essa galera, como faz? E sai do meio, meu filho É diferente se negar Gatão nobre do forró Direto no seu coração E sai do meio, a rocha da meu filho Sei que está com medo de se machucar De viver tudo de novo, aquele círculo louco de amar Mas o cara que te ama, está aqui Prometo não te machucar, então se entrega pra mim Mas o cara que te ama, está aqui Prometo não te machucar, então se entrega pra mim Você sabe que eu te quero Amo demais Me deu uma chance Passou de uma fraca e sou capaz E você sabe que eu te amo Amo demais Me deu uma chance Passou de uma fraca e sou capaz Eu sei que está com medo de se machucar De viver tudo de novo, aquele círculo louco de amar Mas o cara que te ama, está aqui Mas o cara que te ama, está aqui Prometo não te machucar, então se entrega pra mim Você sabe que eu te machucar, então se entrega pra mim E você me quer também Então venha pros meus braços Pro meu coração, meu bem E você sabe que eu te amo Amo demais Me deu uma chance Passou de mostrar que sou capaz E você sabe que eu te amo E você sabe que eu te amo Amo demais Me deu uma chance Passou de mostrar que sou capaz E você sabe que eu te amo Amo demais Me deu uma chance Passou de mostrar que sou capaz Te amar O cantão do nome do povo Girando no seu coração Sucessão Cadão o nome do povo E até nós Sai do bem do fim Arrocha o nome De novo Eita, bebezinho Olha, nós aqui de novo Só tô batidão se você gosta de fome Então tô me forrasão Olha, nós aqui de novo Só tô batidão se você gosta de fome Então tô me forrasão Se você gosta de fome É só colar doidão Cê tira sozinho E se liga no batidão Se você gosta de fome É só colar doidão Cê tira sozinho E se liga no batidão É o gatinho Pega pau Porque nós é moral Nós pega as miniquete Na maior cara de pau Vem, nenenzinho Vem aqui pro pai Eu nenenzinho Muito doido Nenenzinho do pai Vem, nenenzinho Pro colinho do papai Nenenzinho Pé de leite Taca mamadeira Que o nenê quer beber mais Vem, nenenzinho Vem aqui pro pai Meu nenenzinho Muito doido Nenenzinho do pai Vem, nenenzinho Pro colinho do papai Nenenzinho Pé de leite Taca mamadeira Que o nenê quer beber mais Vem, nenenzinho E esse é nóis Então tome porra Então se você gosta de forró É só colar doidão Seu tira sozinha Se liga no batidão Se você gosta de forró É só colar doidão Seu tira sozinha Se liga no batidão As gatinho Pega pau Porque nós é moral Nós pega as miniquete Na maior cara de pau Vem, nenenzinho Vem aqui pro pai Eu nenenzinho Muito doido Nenenzinho do pai Vem, nenenzinho Pro colinho do papai Nenenzinho Pé de leite Taca mamadeira Que o nenê quer chupar mais Vem, nenenzinho Vem aqui pro pai Eu nenenzinho Muito doido Nenenzinho do pai Vem, nenenzinho Pro colinho do papai Nenenzinho Pé de leite Taca mamadeira Que o nenê quer beber mais Viu, é? E esse é nóis E esse nenê é maior que eu Viu, é? Está com ele Que nóis Sucesso Tô chegando na balada Vai ter pura pegação Só dá moleque doido Curtindo o batido Tô chegando na balada Vai ter pura pegação Só dá moleque doido Curtindo o batão Libera o som DJ Perna assada Pega na gatinha Vem pra lá e vem pra cá Bate de leite No whisky Aqui sem dó Pode encher o copo Aqui nós gosta de forró Nós gosta de forró Nós gosta de forró Só do batidão E eu vou ao chão do nó Nós gosta de forró E hoje vai ter puração Só no rio boliço Curtindo o batão Nós gosta de forró Nós gosta de forró Só do batidão E eu vou ao chão do nó Nós gosta de forró E hoje vai ter puração Só no rio boliço Curtindo o batidão Ao chão do nó Ao forró Mais E chão do leite Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtindo o batidão Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtindo o batidão E pera o som DJ, pra nós orçar então Pega na gatinha, vai pra lá e vem pra cá Pode descer o whisky, aqui sem dó Pode encher o copo aqui, nós gosta de forró Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só no batidão, eu vou alçando nó Nós gosta de forró e eu se bate em pregação Só no rincolismo, curtindo o batrão Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só no batidão, eu vou alçando nó Nós gosta de forró e eu se bate em pregação Só no rincolismo, curtindo o batrão Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só no batidão, eu vou alçando nó Nós gosta de forró e eu se bate em pregação Só no rincolismo, curtindo o batidão Vamos ver, ó, forró E sai do meio Um cartão nove, o forró Só no batidão, e sai do meio Sucesso Vai tocar no seu coração Sei que acabou O nosso amor Só esta saudade Do seu calor Você não deu valor Me machucou Periu meu sentimento Oh, 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 oh Você me traiu E eu cego de amor Durante esse tempo Você me enganou Agora pede pra voltar Não te quero mais Segue seu caminho Me deixe em paz Oh, 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 oh Sei que vou encontrar um novo amor E o meu coração sempre sonhou E o meu coração sempre sonhou Talvez pode passar o tempo que for Sei que vou encontrar um novo amor Sei que vou encontrar um novo amor Oh, 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 oh Sucesso E sai do meio Você me traia E eu cego de amor Durante esse tempo Você me enganou Agora pede pra voltar Agora pede pra voltar Não te quero mais Segue seu caminho Me deixe em paz Oh, oh, oh Sei que vou encontrar um novo amor E o meu coração sempre sonhou E o meu coração sempre sonhou Talvez pode passar o tempo que for Sei que vou encontrar um novo amor Sei que vou encontrar um novo amor Que o meu coração sempre sonhou Que o meu coração sempre sonhou Talvez pode passar o tempo que for Sei que vou encontrar um novo amor Sei que vou encontrar um novo amor Oh, 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 oh PANCA TÃO ROPE DO FORROR SUCESSO 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 OBRIGADO MEU DEUS BANCA TÃO ROPE DO FORROR É um novo som que tá chegando Cê pode botar fé Tamo sempre com Deus Tamo sempre com Deus Seu coração cheio de fé É um novo som que tá chegando Cê pode botar fé Tamo sempre com Deus Seu coração cheio de fé Obrigado meu Deus por nunca desistir Sempre esteve comigo Pra não me deixar cair Sempre esteve comigo Sei que a vida é uma batalha Mas se eu cumpri em ti Sem olhar na minha mão Pra nunca desistir Vem curtir meu sonzão É nóis aqui de novo Sem ligar no partidão Jesus Eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só andar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Vem curtir meu sonzão É nóis aqui de novo Sem ligar no partidão Jesus Eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só andar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Disse aí também BANCA TÃO ROPE DO FORROR SUCESSO É um novo som que tá chegando Cê pode botar fé Tamo sempre com Deus Seu coração cheio de fé É um novo som que tá chegando Cê pode botar fé Tamo sempre com Deus Seu coração cheio de fé Obrigado meu Deus por nunca desistir Sempre esteve comigo Pra não me deixar cair Sei que a vida é uma batalha Mas eu confio em ti Segura na minha mão Mas nunca desistir Vem curtir meu sonzão É nóis aqui de novo Sem ligar no partidão Jesus Eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só andar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Vem curtir meu sonzão É nóis aqui de novo Sem ligar no partidão Jesus Eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só andar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Vem curtir meu sonzão É nóis aqui de novo Sem ligar no partidão Jesus Eu cumpri em ti Tá sempre no meu coração É só andar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Vem curtir meu sonzão Vem curtir meu sonzão Vem curtir meu sonzão Vem curtir meu sonzão Só te liguei Só te liguei Só te liguei Pra te dizer E eu não consigo viver sem você Em nossa casinha Que você deixou Não sai do pensamento Das promessas de amor Quero ouvir de você Quero ouvir de você O que aconteceu Por que foi embora E me esqueceu Saiba que eu te amo E sempre vou te amar Uma história de amor Não pode acabar Saiba que eu te amo E sempre vou te amar Uma história de amor Não pode acabar Para acabar Para acabar Só te liguei Pra te dizer E eu não consigo viver sem você Em nossa casinha Que você deixou Não sai do pensamento Das promessas de amor Quero ouvir de você O que aconteceu Por que foi embora E me esqueceu Saiba que eu te amo E sempre vou te amar Uma história de amor Não pode acabar Saiba que eu te amo E sempre vou te amar Uma história de amor Não pode acabar Saiba que eu te amo E sempre vou te amar Uma história de amor Não pode acabar Com você A cara é Toca no seu coração E tá chegando, é moleque desenroçado E saca só no seu rebolado, olha o cabelo do moleque Como é que é, saca no rebolado, chama na ponta do pé E o sanfonado do moleque Como é que é, negócio aqui tá bom E tá lotado de mulher, as velhas que a gente já chegou Só o pós, saca na sua levada, aquela pata de forró E meu suminho é pangadrão Quem não, você que tá ali fora, chega junto Meu irmão e meu suminho é pangadrão Quem não, você que tá ali fora, chega junto Meu irmão, a onda a gente chega É pangadrão, toca nosso CD Quem tá de dentro é sangue bom A onda a gente chega É pangadrão, toca nosso CD Quem tá de dentro é sangue bom E sai do meio E tá chegando, é moleque desenroçado E saca só no seu rebolado, olha o cabelo do moleque Como é que é, saca no rebolado, chama na ponta do pé E o sanfonado do moleque Como é que é, negócio aqui tá bom E tá lotado de mulher, as velhas que a gente já chegou Só o pós, saca na sua levada, aquela pata de forró E meu suminho é pangadrão Ei não, você que tá ali fora, chega junto Meu irmão e meu suminho é pangadrão Ei não, você que tá ali fora, chega junto Meu irmão, a onda a gente chega É pangadrão, toca nosso CD Quem tá de dentro é sangue bom A onda a gente chega É pangadrão, toca nosso CD Quem tá de dentro é sangue bom A onda a gente chega É pangadrão, toca nosso CD Quem tá de dentro é sangue bom A onda a gente chega É pangadrão, toca nosso CD Quem tá de dentro é sangue bom Meu filho E sai do meio Oh, por favor Mexa essa bunda, minha filha Olha o dançado, meu moleque E sai do meio Se liga aí, meu filho E eu vou passar a mão, viu Amor da cinturinha, compadre E sai do meio Oh, porraza Só não bate tão muito O negócio aqui é o tom Dançado, o regulete E a galera acha bom Só não bate tão bem O negócio aqui é o tom Dançado, o regulete E a galera acha bom Tá todo mundo dançando Só nossa razão Se liga, gatinha Que eu vou passar a mão Tá todo mundo dançando Só nossa razão Se liga, gatinha Que eu vou passar a mão Mas vou passar a mão Vou passar a mão A mão na cinturinha Vai descendo até o chão Vou passar a mão Vou passar a mão Empina o bumbum E vai descendo no pocazão Mas vou passar a mão Vou passar a mão, a mão na cinturinha vai descendo aqui no chão Vou passar a mão, vou passar a mão, empina o bombom e vai mexer no bombazão Só não bate tão, viu que o negócio aqui é o tom, tá saindo revolucionário, a galera acha bom Só não bate tão, viu que o negócio aqui é o tom, tá saindo revolucionário, a galera acha bom Tá todo mundo dançando, só na zaração, se liga gatinha que eu vou passar a mão Tá todo mundo dançando, só na zaração, se liga gatinha que eu vou passar a mão Vou passar a mão, vou passar a mão, a mão na cinturinha vai descendo até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão, empina o bombom e vai mexer no bombazão Mas vou passar a mão, vou passar a mão, a mão na cinturinha vai descendo até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão, empina o bombom e vai mexer no bombazão Mas vou passar a mão, vou passar a mão A mão na cinturinha vai descendo até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão Ele pina o bobo e vai mexendo com o poção, gatinha E sai do meio E saca só no rio, lisa Uau! Cartão 9 do forró Só no batidão me vê, arrocha o nó Direto no seu coração É que se prender, fala tudo pra mim O que está acontecendo, o porquê está assim E o relacionamento, como é que vai? Não adianta esconder, eu sei que não dá mais Pra que insistir, o que não vai valer a pena E nessa página, ou nessa cena Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Deixa esse cara E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo E te quero comigo Deixa esse cara E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo E te quero comigo Oh, 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 oh Direto no seu coração E o relacionamento Como é que vai? Não adianta esconder Eu sei que não dá mais Pra que insistir No que não vai valer a pena Vim nessa página Vim nessa cena Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando A cada momento Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando A cada momento Deixa esse carro E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo E te quero comigo Deixa esse carro E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo E te quero comigo Deixa esse carro E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo E te quero comigo Deixa esse carro E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo E te quero comigo Eu te amo Oh, oh oh 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 Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Joga aí e sai do meio E se você se lembrar de tudo que a gente viveu Vai tocar no seu coração que você não me esqueceu Sei que faço com seu coração e já te vi chorar Mas estou arrependido e pra você quero voltar E já não vivo sem você, você é partir de mim Choro todo dia de saudade, meu bem, volta pra mim Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim E se você se lembrar de tudo que a gente viveu Vai tocar no seu coração que você não me esqueceu Sei que faço com seu coração e já te vi chorar Mas estou arrependido e pra você quero voltar E já não vivo sem você, você é partir de mim Choro todo dia de saudade, meu bem, volta pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Só no batama, meu bem, e sabe o meio É a pisadona já Deixa a cinturona O rabetão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola, o papai fica doitão O rabetão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola, o papai fica doitão Ela faz cara de safada Só vou provocar e te chamar charada Delirando sem parar das casas Só pra ela, pra ela fica doitona Deixa a cinturona, deixa a cinturona Deixa a cinturona, 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 cinturona Deixa a cinturona, deixa a cinturona Bum, bum, balança, bum, balança Desce novinha no compasso dessa taz Bum, bum, balança, bum, bum, balança Desce novinha no compasso dessa taz E já dorme E cinturinha, graça na veira O rabetão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola, o papai fica doitão O rabetão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola, o papai fica doitão Ela faz cara de safada Só vou provocar e te chamar charada Delirando sem parar das casas Pra ela, pra ela fica doitona Deixa a cinturona, deixa a cinturona Nessa cinturona, 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 cinturona Nessa cinturona, nessa cinturona Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha no compasso dessa taz Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha no compasso dessa taz Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha no compasso dessa taz Bum, bum, balança Bum, balança Desce novinha no compasso dessa taz E é da cinturonha dura, viu? Já me saia com a minha vida Saia um beijo O cartão love do forró Só no batidão me vê Arrocha o nó, é avisado já Há um tempo atrás eu corri atrás de você E você não queria saber de mim Do meu amor Não queria saber Agora presta atenção no que eu vou falar Eu não te quero mais, vai ter que aceitar Essa decisão que não é só de mim Eu não te tenho mais no meu coração Não te quero mais Eu corri atrás de você E você não queria saber Não queria saber Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou E sai do meio Ela é ferida esse negócio, viu E sai do meio Há um tempo atrás de você E você não queria saber E você não queria saber Não queria saber Não queria saber Não queria saber Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou E que me dá carinho, amor e atenção Sai do ri, Bruno, eu sou da vida Tchau, tchau.